Fala people! Beleza? Então, aqui é a Lorenzo Franco e no vídeo de hoje é mais um vídeo de Fidget Spinner. Vocês estão pedindo tanto, tanto pra eu gravar vídeo de Fidget Spinner. E a CN Direct, os links dos Fidget Spinner vão estar todos aqui na descrição. Ela me mandou 4 Fidget Spinner pra eu mostrar pra vocês durante o vídeo. Os Fidget Spinner são doidos, são irados demais, sério. São muito irados. Vocês vão gostar com certeza desse vídeo. E eu vou mostrar esses 4 Fidget Spinner, mas quem me segue no Snapchat já viu esses Spinner há muito tempo já. Então, me segue aqui nas minhas redes sociais que você tá perdendo muita coisa e você não me segue. Sério, eles já viram, você não viu ainda. Então sai do vídeo rapidão e já me segue aqui no Snapchat. Então, simbora pro vídeo. Enquanto eu estiver mostrando os 4 Fidget Spinner, eu vou lançar o maior desafio do Fidget Spinner. O primeiro Fidget Spinner que eu vou mostrar aqui pra vocês vai ser um normalzinho, ó. Esse aqui que eles me mandaram. Ele é um Fidget... Olha só, mano. Ele é muito bonito, sério mesmo. Ele é um plásticozinho azul com as bordinhas vermelhas. E é um Fidget Spinner normal, né, que todo mundo já conhece já. E ele gira normal, ele é bom mesmo. O link dele tá aqui na descrição. O link de todos vão estar na descrição. Mas, véi, ele é muito bom. Recomendo mesmo pra vocês. Olha isso aqui, véi. Já vou agora fazer o maior desafio com esse Spinner, que é o que quase todo mundo tem. E eu quero ver todo mundo tentar. Você pega um lápis, qualquer, se todo mundo tem lápis em casa. E o Fidget Spinner. Você vai girar o Fidget Spinner e vai tentar, com o lápis, acertar no buraquinho da pontinha dele. É bastante difícil. Quase. Consegui. Consegui. Tem uns 5 minutos que eu tô tentando, até que enfim eu consegui. Você só gira e enfia ele, até acertar o buraquinho. E você pode fazer isso com seus amigos, tipo, fazer uma competição pra ver quem consegue mais. Esse é um desafio muito irado que você pode fazer com seus amigos. Compartilha o vídeo com seus amigos pra eles entenderem o desafio, ok? Compartilha. E vocês podem fazer sozinho também. Se vocês fizerem sozinho, grava e põe no Instagram e me marca. E eu vou tá curtindo e comentando todos os vídeos que as pessoas me marcarem com o Fidget Spinner fazendo o desafio certinho. Ó, eu consegui agora, você viu? O segundo Fidget Spinner que a CN Direct mandou, ele... É esse camuflado aqui, ó. Ele é muito bonito. Olha isso. Olha isso aqui, véi. O único ruim dele é que ele treme bastante aqui na hora de girar ele. Ele tá tremendo bastante. Eu tentei abrir aqui o rolamento e eu vi que ele é de enroscar. É diferente daquele normal nosso, que é só enfiar. Ele é enroscar aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito. Ele enrosca um aqui no outro. Enroscada. E o rolamento dele, ele é bem pequenininho, ó. Não dá pra ver as bolinhas aqui. Ela é bem pequenininha mesmo. Ele é muito bom e muito bonito. Sério. O terceiro Fidget Spinner que eles me mandaram... Veio até numa case aqui, ó. Vamos abrir ele. Ele... Ele é muito bonito. Sério. Olha isso aqui, véi. Ele é muito bonito. Ele é pesado. Ele é um metal pesado. Mas, ele é muito bom. Você nem ouve direito ele fazendo barulho. O rolamento dele é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Aqui, o negócio dele também. Deixa eu dar uma desenroscada aqui, ó. E olha o rolamento dele. Eu não sei o nome desse rolamento. Tá escrito SRLZ819 aqui dentro. Mas, dá uma olhada no rolamento desse Fidget Spinner. É bem diferente dos outros. Ele é muito bom. Ele não vibra nada, véi. Ele é bem feito. Sério. Eu recomendo muito, muito, muito esse Spinner pra vocês. O link dele tá aqui na descrição também. E, por último, temos um Fidget Spinner muito louco. Que veio nessa case aqui. Olha esse Spinner aqui. Véi. Ele é muito irado. Sério. Ele é cheio de ferramentazinha aqui, ó. Tipo, aqueles negócios de engenhar... Sei lá. Não sei o nome disso aqui. Quem souber, põe lá nos comentários o nome desse rolamentozinho aqui, ó. Eu não sei o nome. Esqueci. Mas, ele é muito irado. E a pessoa fica falando, ah, deve ser muito grande pra ficar na mão. Mas, olha isso aqui. Tem dois dedos aqui ainda, entre minha mão e ele. O único ruim é que é na hora de girar ele. Porque, normalmente, a gente gira com o dedo assim. E aqui vai doer se ficar assim. Então, tem que pegar na parte aqui e ficar girando... Tem que pegar na parte cinza. E ficar girando assim. Porque se eu botar o dedo toda hora, meu dedo vai ficar... Vai doer demais depois. E ele veio com isso aqui. Uma ferramentazinha pra gente apertar ou... Se tiver muito frouxo, é... Ficar mais forte. Mas, como a gente, né, nesse canal não tem nada direito pra fazer. A gente vai testar todos eles agora pra ver o tempo que eles vão ficar girando. Beleza. Botei os quatro aqui em cima da bancadinha. Temos aqui o camufladozinho aqui. Temos esse de ourinho. Esse aqui cheio das engenharia aqui, que eu não sei o nome desse troço. O normal, que mandaram. E, como eu gravo com o meu celular, então eu vou ter que usar o meu relógio aqui, ó. Como cronômetro. Pra poder ver quanto tempo eles vão ficar girando. Beleza? Vamos lá. Três, dois, um, vai. Vê, olha, tô tirando aqui logo. Vê, olha, tô tirando aqui. Esse aqui ficou um e cinquenta. Um minuto e cinquenta segundos. Esses dois ficaram um minuto e dez segundos. E esse aqui ficou um minuto e vinte segundos. Então, pessoal, eles giraram pouco, assim, tipo, um minuto e trinta, um minuto e pouco. Eu botei pouca força neles, porque eu só queria ver qual que ia resistir mais. Eu botei a mesma quantidade de força em todos e foi pouca. Tipo, eu não botei, tipo, não cheguei de um girão pra ir ficar cinco minutos. Eu só dei um girinho, assim, só pra ver o tempo normalzinho, assim, tipo, pra ver qual que ia durar mais mesmo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Eu quero ver todo mundo que viu esse vídeo aí fazer tudo que eu falei durante o vídeo, que eu pedi lá pra vocês me mandarem no Instagram, vocês fazendo o desafio. Quem conseguir fazer o desafio do lápis lá? Quem conseguir fazer o desafio de enfiar o negócio do lápis aqui dentro do negócio do spinner? Faz o vídeo, grava, põe no Insta, me marca que eu vou curtir, vou comentar lá o vídeo de vocês no Instagram. Me segue também nas minhas redes sociais, que estão todas aqui embaixo, que eu pedi durante o vídeo também. E o link do site da CN Direct. Muito obrigado, CN Direct, por ter enviado esses vídeos de spinners pra mim. Tem mais Fidget Spinner que eles vão enviando e eu vou gravando pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, que vai me incentivar a trazer mais vídeos de Fidget Spinner. Se inscreve no canal e ativa a notificação pra quando vir vídeo novo, ó, vocês já receberem o vídeo na hora. E se vocês estão vendo o vídeo até aqui, põe lá embaixo nos comentários, hashtag Challenge Spinner. Ok? É isso aí, pessoal. Um abraço e um abraço. Falou! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.